O que é isso, feroz? Consegui pegar o boné, malandro! Minutos depois... Oi, tio! Bom dia! Tudo bem? Deixa eu falar com o senhor, eu achei esse boné no asfalto ali, tá novinho se eu não quer pra você, não? É, ô maravilha! Humilde! Tá novinho, achei vinha ali agora, hein, cara? Humildão! Que dó, deixar a jogada aí pros carros acabarem! Vai, vai! Pode seguir o maluco aí, ó! Pode seguir o maluco aí, ó! Davizeira! 027! Humilde! Que dó, deixar a jogada aí pros carros acabarem! Vai, vai! Morra! Aí sim, tamo precisando de mais pessoas que nem esse maluco aí! Ó o palio, ó o palio da morte ali, ó o palio da morte! Tô naquela seta boladona! Tchau, motoqueiro! Vou te derrubar! Ih, motoqueiro é o caralho, mané! O palio tá loucão! Vai jogar aí, hein! Cuidado com o espalho! O espalho não tem bunda grande, eu não vejo as coisas não! Lá vem! Lá vem o cobot da morte! Foda-se! Lá vem o cobot da morte! Lá vem o cobot da morte! Foda-se! 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 Só escutam, escutam só! Escutam só, eu vou arrumar aqui, ó! Escutam só! Eu tô no... Escutam só! Você vai deixar eu falar ou não vai? Você vai deixar eu falar ou não vai? Vai deixar eu falar ou não vai? Eu tô gravado aqui, se quiser eu te mando! Ó, escutam só! Quando eu tô no corredor A prioridade é minha Quem foi? Onde é que ele fez autoescola? Esse menino aí Até que ele corria ele Eu falei corredor, mas eu estava na minha faixa Onde é que ele? Não, tá no código de trânsito Eu sei Me tranca de novo Então, vai lá na frente e me tranca de novo Vai lá Vai lá na frente e me tranca de novo Beleza Deixar de indicar com antecedência Mediante gesto irregular Mano, você estava no corredor A seta lhe dá Não lhe dá o direito de entrar Você está dando Você está colocando a sua intenção de entrar Você que tem que escutar Agora vai na frente Liga a seta e me tranca de novo Para você ver se eu não quebrar a sua cara Quebra o carro Quebra todo mundo Vai lá e me tranca de novo Vai lá, vai lá Vai lá Alguém Escorregou Traga aqui Traga aqui Traga aqui Traga Nossa noventinha Noventinha, mano Alguém escorregou Mó merda Fico com falta de atua, tá ligado? Mas tá melhorando Por exemplo, eu tô bem melhor do que semana passada Mas eu vou Eu vou passar por essa, galera Eu vou passar por essa Deus quiser Deus e... Fé em Deus e não esqueça da favela, tá ligado? Eu quero ver se você vai trancar Olha, tu viu Ele só deu a seta e entrou, tá ligado? Tem problema não Essas coisas acontecem Eu fui lá e ajeitei Alguém escorregou Só que ele ficou me gritando Tá ligado? É, é Isso acontece todo dia, o dia todo Exatamente Mandou o vermelhão Não é que foi vermelho direto Acho que o amarelo tava ruim Que isso, mano? Araixa, cadinho de drift Valeu pelo praia, hein, Trogonofe? Desculpa Mas é uma ratoeira, velho, bicho É, galera, fim de rolê O Chevette, mais uma vez Tá sendo puxado E é isso, mano Vambora Já aconteceu alguma coisa, velho Caralho, o Chevette, hein O Chevette, hein, de sor Ihhh Chevette, eu tô sozinho, velho Soltou Caralho 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 Ai, eu não posso ir, mano Por que que dói, caralho Já aconteceu alguma coisa, né Amém, amém, amém Esqueci do amém, né Amém Deus é sinistro, rapaz Vai, vai, vai Pra geral Caralho, mané Na moralzinha Saiu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ia batendo golzinho, filho Ei, só viu Olha ele tentando agarrar o carro Olha ele tentando agarrar o carro Passando a mão no carro Vamos ver o cara agarrando É o Chevette Caralho Caralho, que merda, mané Alguém escorregou Só que eu não queria Rir da desgraça, mano Desgraça, velho Que foi isso, mano Quebrou o ferro, velho Caralho Olha só como é que quebrou isso, velho Caralho Graças a Deus não deu nada Nossa Não deu nada, mano Não estragou o muro Não estragou a placa Paralama desse aqui é 20 reais É barato Eita, porra Quê? Ah, não O quê? É barato Eita, porra Nem fuder, não Ah, não Olha a mãozinha já aqui Olha, ó Ixi, cigarro Ah Esse cigarro aí é Esse cigarro aí é O maluco vacilão, mano Por que que ele fez isso? Ixi, cigarro Ah Esse cigarro aí é Deu um tapa logo E já sai doido Eu tenho um tesão Em bater nessas mãos Tá ligado? Por que que eu tenho um tesão Em bater nessas mãos? Caralho, mané Já jogaram muitas cinzas De cigarro no meu olho já Ah, inclusive Teve um moleque aí Que falou Ah, não foi o cara Que jogou, né, filho? Que o irmão dele Deve fazer cirurgia No olho lá Por causa dessa cinza aí, mano Vagulho é sério E você não usa porra De capacete, não? Porque as pessoas vão Elas vão se conscientizando Tá ligado? Vamos devagarinho Não tem problema não Cara, filha da puta, mano Eita, olha Me desculpa Mas não foi o cara Que jogou Foi alguém Vai atrás do cara Que jogou, porra Motoqueiro carente, filho Olha Olha Esse aqui é É polícia Ei Ei Vai dar um tapa no polícia Aqui, ó Encontrou na porta do retrovisor Puxou Vai, vai, vai O que aconteceu ali? Acho que tem um resgate ali, ó Eita Tá Galera, se liga Caraca, como é que o cara Encaixou o carro ali Oi, galera? Caralho Eita, porra Essa senhora, mano Como é que tira? Caraca, porra, mano Motoqueiro é carência, viu, mano Esparou a moto pra ir lá ver E você imagina se esse carro Não cai lá embaixo Olha o que tem aqui embaixo, galera Se liga Só Só A rodovia imigrantes Só Que tem aqui embaixo Eu posto um vídeo de esse Todinho E tem gente que diz Cada detalhe É Polícia atrás Eita, porra Essa filmagem aí foi você Você é ladrão, você é ladrão Padrão O padrão, a filmagem Essa aí nós filmamos Essa filmagem aí ficou De primeira Pegou, roubou Aí você vai aí, pô Filma isso aí E tudo, né? Ah, tá Olha lá, os polícia Essa foi filmada Ih, ó Pegou, vagabundo Isso é carro roubado Ainda vai acabar com o carro do meu Roubo o carro Ainda bate a porra do carro Deu ruim Vou atravessar ali Eu volto aqui pra já já empurrar ele Humilde Não, ele vai parar de botar gasolina Quer dizer, vai empurrando ele aí Que eu vou pegar minha moto Já volto aqui, peraí Acabou o gasolina Ei Aqui Vem pra cá Dá a embaladinha dele pra mim Dá a embaladinha dele Porra Maluca braba, hein Dá um prêmio pra ele Vai, vai de vez Vai de vez Alguém comprou uma mensagem Ó o David de Zera aí Comiu Caralho É o David de Zera, mané Nossa, esse moleque merece um prêmio Ele deu um boné pro cara No começo do vídeo, o David de Zera E agora foi lá e empurrou o coxinho com o pé Caraca, mané Humildola Mais humilde que esse motoqueiro eu nunca vi não Me desculpa aí Se tu é motoqueiro, tu não é humilde Vai, vai de vez Igual esse maluco aí Igual o David de Zera Impossível God Cansei Não, o coxinho é bem Oi Tá Ai Mil milhão de anos depois Eita Eita, cara Porra, até eu conseguia Me desculpa, cara Até eu Aí foi tranquilo Ei, fica aí que ajuda Vai por aí mesmo Vai pior, pô Eu acho Essa terra tá fofa aí, ó Caralho Ih, de novo ele De novo ele Olha o caos que é Eita Olha o outro Vai pra lá mesmo Dei na raiz mesmo, todo caralho Eita Eita Queda da desgrama Caralho, mané Morreu Morreu, filho Ali Que é isso, velho Que é isso, velho Vale Vale Isso aí Vale Meu Deus Ia ser um acidente triplo de moto Machucou, velho Machucou, mano? Não dava não Abriu pra nós, pô Abriu pra nós Nós veio de boa Mais um mês, nego De não sei mais quantos Feliz que você se recuperou Tamo junto Valeu, mano Tamo junto Obrigado aí Valeu Tamo junto Começando tudo de novo Devagarzinho Leva sua boca pra lá Quebrou os copinhos ali As coisas ali Acontece É difícil, né, amigo Celular, celular Dá um salve, boi Dá um salve Que você saiu no flash Agora Marcha Eu que Você tá certo É, eu tava dando espaço pra você Você acha que você deu pra lá Tua, babaca Babaca é você, xará Você que tá me chamando de babaca, xará Você quer o que comigo? Você tá com o celular dentro do carro, malandro Tá com medo do quê? Medo do quê? Vem pra cima, então Vem pra cima, o quê? Tava com saudade de você Seu cabeça de tampa de manuí Fala, mané Porrada, cantou Ih, o motoqueiro, Ih, o motoqueiro perdoou Não acredito não, hein Sei não, hein Acho que foi mentira Aí, ó, X-Race Tamo junto aí, ó Motona Pete Ó o cachorrinho, ó o cachorrinho O cachorrinho tá até de óculos, é Cabuloso Ele me deu essa, X-Race E essa quantidade de carro aqui É tudo pro pessoal que quer abastecer Porque a situação aqui tá mais caótica do que quando tiveram as paralisações no Brasil Só que o problema aqui é que não tem mão de obra pra carregar, transportar o combustível Tem mais de 100 mil vagas em aberto pra caminhoneiro E o governo numa tentativa agora de, ó, esses carros aqui tudo pra abastecer, ó O governo numa tentativa de dar uma amenizada Abriu 5 mil vagas pra vistos, na verdade, 5 mil vistos pra quem quiser aplicar pra cá Isso aí, ó Todos os postos sem combustível Sem petróleo, sem diesel Aqui tem um supermercado Não tem nem condições de acessar Tentei de moto E alguém de carro Desistir Nem de moto consegui acessar Valeu, Paulo